E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Agendamento Wi-Fi Dessa vez vamos ensinar vocês como configurar o seu Wi-Fi para ele desativar e ativar por um certo período, ok? Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo Vamos entrar no navegador, vamos acessar configurações do roteador Ah, lembrando, esse roteador foi cedido pela empresa Fibranet BR É claro! Vamos acessar o roteador, 192.168.0.1 Vamos entrar, lembrando, os roteadores da empresa Fibranet BR, como esse roteador é exclusivo para provedores A senha foi alterada de admin para Fibranet BR, ok? Eu não sei Vamos na opção avançado Vamos na opção agendamento wireless Agendamento wireless, vamos ativar Ok Adicionar Então vamos na opção from Favor selecionar Aqui você pode escolher um período que ele vai desligar o Wi-Fi Ok? Não quer dizer que não vai ter internet Vai ter sim Vai estar desabilitando o Wi-Fi Para os pais, a melhor coisa é você fazer à noite Qual o motivo? Ele vai ficar jogando até de madrugada o Free Fire Não vai dormir, né? Então vamos lá Vamos colocar aqui, meia-noite Está um horário bom, né? Meia-noite Até Tchuner Até Vamos lá, opção Vamos deixar sete horas da manhã Sete horas bem dormida, está de bom tamanho, né? Sete horas Quando der esse horário, sete horas O Wi-Fi vai ativar de novo, ok? Você pode deixar na opção diariamente Ou Vamos selecionar aqui Né? Então vamos selecionar os dias favoritos, né? Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Por que domingo? Domingo de segunda para domingo Tem que desligar, né? Segunda-feira vamos para a escola Que merda! Agora de sexta para sábado não precisa E de sábado para domingo também não Vamos salvar Ok? É isso aí pessoal, muito simples Então quer dizer o que? Que nesse horário E nesses dias específicos O Wi-Fi será desabilitado Vai sumir o sinal do Wi-Fi E essa pessoa não vai ter mais acesso Ok? Depois do horário da sete Vai estar disponível de novo O dia todo do Wi-Fi É isso aí pessoal Muito simples Fácil E rápido Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha Se inscreva no canal É nóis da LAN Fui! Eu vou continuar colaborando